3, 2, 1, já! 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Olha! Olha! Olha, olha! Com a capacete,razão de novo! Olha o rosto! Meu Deus! Caraca! Aê, cambada! Caraca!